Um dia tudo irá afindar Um dia Jesus, Ele voltará Um dia sim, e passará Um dia, um dia Um dia eu vou subir ao céu Deixar eu subir ao pão atacar Não quero deixar ver te sentar Um dia eu vou além De essa ação precisarei Porque seu Cristo voador Apenas eu atenderei ao vingido Senhor A força que eu acai a mim É forte não, forte não Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou Senhor A te louvar Louvando então Eu partirei Ao doce Eterno lá A casa do meu rei A gravidade Eu vencerei E a sua força que eu acertarei Eu vencerei É verdade E o meu rei É verdade E a sua força que eu acertarei E a sua força que eu acertarei Eu vencerei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL